Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um videozinho que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o ritual de corte de unhas aqui. Dessa vez eu vou fazer com a Kika e eu quero mostrar algumas coisas que são importantes nessa hora, tá? Nesse primeiro momento vocês vão ver que eu tenho o Zico aqui e a Lúcia aí também. Isso aí é uma coisa que você só pode fazer em conjunto se você sabe manter os seus cachorros a uma certa distância de você. Podem ver que eu não tô tendo nenhum tipo de engajamento nem com o Zico nem com a Lúcia porque não é o momento pra eles. Eu quero que eles mantenham a distância de mim enquanto eu faço esse procedimento com a Kika. Vale lembrar que cortar a unha é uma coisa desconfortável. 99% dos cães não gostam. É uma coisa que exige um pré-condicionamento na verdade de manipulação dos dedos, das patas, das unhas, de posição até o cachorro com certeza ficar mais tranquilo pra que você possa fazer o corte de unha. Eu não aconselho ninguém, as pessoas que não tem experiência em fazer isso, não tentem fazer isso em casa sozinhas, tá? Sempre peçam pro veterinário fazer isso pra vocês porque é super perigoso se você não sabe o que você tá fazendo, você pode cortar errado. Enfim, causar um acidente aí, pegar uma veia da unha do cachorro. As minhas, a Kika e a Lúcia estão super acostumadas, eu faço com elas com bastante frequência há bastante tempo. E o segredo aqui é você encontrar uma posição que o cachorro fique confortável, né? E muitos cachorros não gostam de ficar de barriga pra cima ou de lado, né? Depende muito de cada cachorro, mas aqui eu coloco elas meio de barriga pra cima que fica mais fácil. Eu gosto que elas fiquem deitadas, numa posição relativamente confortável e eu faço esse processo bem devagar. Antes de vocês chegarem nesse ponto, é importante que vocês saibam condicionar o cachorro pra chegar até aí. Então no início é a posição que é o mais importante, é a manipulação dos dedos, é o tocar nas unhas. Tudo isso faz toda a diferença. Detalhe também importante, tá? Pra quem tem cães que não tem essa habilidade ainda e estão no início do processo, um bom condicionamento com a focinheira prévio vai ser importante pra evitar que vocês sejam mordidos. Vocês vão ver que a posição que você fica quando você corta a unha do cachorro é uma posição super vulnerável. Meu rosto tá bem em cima dela, ou seja, se ela fosse uma cachorra que eventualmente se mordesse, eu estaria exatamente num raio de alcance dela, assim, nesse momento até vocês podem ver, o rostinho dela tá bem aqui. Então, você se torna muito vulnerável também, até porque a sua atenção tá na atividade de cortar a unha e não necessariamente nos movimentos no rosto, né? Na expressão visual do cachorro. Então é importante vocês saberem que quem tem cães um pouco mais difíceis, o início desse processo deve ser feito com a focinheira, com certeza, tá? O cortar a unha em si também exige uma certa habilidade. Você tem que saber cortar a unha ao redor dela e não necessariamente como a gente corta a unha de humanos, né? Por isso que é sempre legal, quando vocês têm um cachorro e começam o processo de atendimento com o clínico veterinário, quando vocês levarem o cachorro pra cortar a unha, observem, vejam como o veterinário faz o corte, peça pra ele te mostrar com mais detalhes como esse processo funciona, pra que amanhã, quando vocês tiverem a habilidade de fazer sozinhos, vocês saibam fazer o corte de uma melhor maneira. Olha, eu vou... eu quis fazer um pouquinho desse vídeo só pra vocês entenderem que, às vezes, o cachorro que é um pouco mais agitado, e aqui que é uma cachorra super agitada, o ambiente tem que favorecer pra que esse momento aconteça, ou seja, esse não é o momento de conversar com o cachorro, de falar com o cachorro, de fazer muito carinho no cachorro. Você tem que avaliar a personalidade de cada cão nessa hora, pra você saber que tipo de postura você vai ter pra que essa atividade tenha sucesso. podem ver que eu tô com uma expressão concentrada no que eu tô fazendo, não tô conversando com ela, não tô fazendo nada, ela não gosta de cortar a unha, então, de vez em quando eu paro, faço algumas pausas, só pra ter certeza que ela não tá agitada demais, então toda vez que ela se agita um pouco mais, eu paro, me organizo, respiro um pouquinho, deixo ela se acalmar e começo outra vez. Às vezes, num pet shop ou no banho, não necessariamente esse processo acontece de maneira mais calma, né, por conta de horários e coisas desse tipo, mas, às vezes, é melhor você pedir pro seu veterinário, com você, na sala de consulta, fazer esse corte, que fica mais fácil. E claro que eu acho que é papel de todos nós construir um pouco dessa associação, mesmo em casa, mesmo que você não necessariamente corte a unha do seu cachorro, mas pratique colocar ele nessa posição, pratique tocar nas unhas, pegar nas unhas. É importante que o cachorro esteja o máximo possível preparado pra ter que passar por isso, não necessariamente só em casa, mas, eventualmente, numa consulta veterinária, ou se ele tiver que ficar hospedado em algum hotel por um período de tempo mais longo, onde ele precise desse tipo de serviço, é importante ele saber o que fazer nessa hora. É importante a gente estar sempre atento pro tamanho das unhas dos cães, tá, gente? Agora, considerando a questão de saúde e até de conforto, quando as unhas dos cães começam a ficar muito compridas, isso começa a impactar na forma como eles caminham, na passada das patas, o cachorro começa a se incomodar, principalmente com essa unha do dedo mais curtinho, com um ganchinho. Então, alguns cachorros até desenvolvem algumas dores, ficam desconfortáveis, ficam mais mal-humorados, isso impacta o comportamento. Então, aqui em casa, mais ou menos, a cada 25 dias tem que ter um cortezinho só pra ter certeza que a unha tá certinha e não tá comprida demais. Cães que andam e circulam muito em pisos mais ásperos tendem a ter a unha um pouco mais curta, né? Porque, normalmente, a unha acaba desgastando mais na caminhada. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom ficar atento, tá, gente? Fiquem sempre de olho, porque manter as unhas dos cães no tamanho ideal faz muita diferença, tá? E unhas muito grandes geram desconforto e, eventualmente, causam impacto maior na questão comportamental dos cães, tá? Mas é isso, eu queria só dar essa dica pra vocês. Mais uma vez, esse vídeo é só pra ilustrar como eu faço, tá? E tenham em mente que essa cachorra aí e os meus cães aqui em casa têm um certo condicionamento já com essa atividade. Então, não tentem isso se vocês não têm hábito de fazer e não sabem necessariamente como fazer, tá? Eu só tô mostrando pra vocês um resultado final pra vocês entenderem que se amanhã vocês aprenderem, vocês podem fazer essa atividade em casa e, às vezes, pode até ser uma coisa mais calma pro cachorro. Vocês viram aí que agora é o momento que eu pego as unhas da frente e ela fica um pouco mais agitada, que ela não gosta. Então, eu tô me reposicionando. Vou achar uma posição mais tranquila pra ela, pra continuar. Mas eu vou deixar vocês verem o restinho do vídeo só pra vocês entenderem do início até o final como é que eu faço. Mas, de novo, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários. E, melhor ainda, conversem com o veterinário de vocês, tá? O bom veterinário sabe fazer o corte de unha e vai poder te ajudar nesse processo de construção, de associação pra que vocês tenham um cachorro que seja mais calmo, mais tranquilo na hora de fazer essa atividade, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, tá bom, pessoal? É isso aí. Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti